Olá, boa noite. Eu sou o William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 14 de junho. O Conselho Nacional de Justiça completa 18 anos e presidente, ministra Rosa Weber, destaca a atuação de excelência do CNJ em governança e gestão e as contribuições do órgão para a qualidade do sistema de justiça e para a cidadania. Este é um dos destaques de hoje. E você acompanha também nesta edição. O Supremo retoma a julgamento da ação sobre ampliação de reserva indígena em Santa Catarina. O plenário do STF vai decidir se tribunais de contas podem analisar constitucionalidade de leis. E ainda, Justiça de Goiás condena ginecologista a mais de 270 anos de prisão pelo estupro de 21 mulheres. O Supremo Tribunal Federal retomou o julgamento da ação que discute a ampliação da reserva indígena Ibirama-Laclanor. A importagem é de Marta Ferreira. As terras Ibirama-Laclanor dos grupos indígenas Xoclém, Caingang e Guarani ficam à margem do rio Itajaí do Norte em Santa Catarina. Lá vivem mais de 2 mil indígenas. Em 1998, a FUNAI reconheceu a necessidade de ampliação da reserva. Em 2003, então, o Ministério da Justiça editou uma portaria ampliando a área de 14 mil hectares para cerca de 37 mil hectares. Um grupo de agricultores entrou com a ação buscando anular essa portaria, alegando que houve violação dos direitos de moradores de terrenos vizinhos à reserva. Os ocupantes não indígenas sugerem que as terras seriam pertencentes ao Estado de Santa Catarina, tendo sido vendidas a colonos no final do século XIX. Entretanto, a comunidade indígena Xoclém-Laclanor, a União e a FUNAI defendem que se tratam de terras tradicionalmente ocupadas, o que pode ser confirmado, inclusive, a partir de perícia antropológica. A área ocupada pelos indígenas seria, inclusive, ainda superior àquela efetivamente garantida pela portaria. A ação começou a ser julgada no plenário virtual, mas um pedido de destaque do ministro Gilmar Mendes levou a discussão para o plenário físico, começando o julgamento do zero. O relator da ação é o ministro Edson Fachin. Ele começou o voto ressaltando que o direito dos indígenas à posse de suas terras é reconhecido pela Constituição de 1934. É certo que, a despeito da proteção constitucional e legislativa, os indígenas foram efetivamente desapossados de grande parte do seu território tradicional. Num primeiro momento, para utilização como mando de obra. Depois, para a tomada das áreas, para ampliação do território nacional habitado e utilizado, como demonstram os documentos aos quais antes me referi. Por isso, reporto o meu voto que já proferi naquele recurso extraordinário que acabo de mencionar, 1.017.365 em sede de reprodução geral e, respeitosamente, as opiniões em sentido diverso, entendo que a Constituição não afasta, no tempo presente, o reconhecimento dos direitos territorais indígenas. Fachin apontou que, no caso das terras indígenas, a função econômica da terra se liga à conservação das condições de sobrevivência e do modo de vida indígena, mas não funciona como mercadoria para essas comunidades. O relator ressaltou ainda que os laudos antropológicos comprovam que a comunidade indígena Xoclém não estava na área em outubro de 1988 porque foi expulsa ao longo dos anos. Primeiro pela perseguição de brugueiros que quase levaram o grupo ao extermínio. Depois pela política de atração com o intuito de liberar terras para a colonização com a proibição inicialmente pelos castigos, depois pelas invasões e cercamento de propriedades, de perambulação livre pela área em litígio. Assim, Fachin votou pela improcedência da ação por entender que os indígenas possuem a posse tradicional da terra em questão. A cadeia dominial possessória de determinada área não impede a realização de procedimento demarcatório diante da existência de direito originário à posse das terras tradicionalmente ocupadas, pois nos termos do parágrafo 6º do artigo 231 são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nela existentes. Depois, o julgamento foi suspenso por conta do pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Na sequência da sessão, o STF começou a julgar ações que discutem a validade da implantação do juiz das garantias pelo pacote anticrime em 2019. Repórter Marta Ferreira tem mais informações para a gente. Boa noite, Marta. Boa noite, William. Boa noite a todos. Muita expectativa em torno desse julgamento. Como você falou, são quatro ações que questionam a criação do juiz das garantias. Inovação que foi introduzida no Código de Processo Penal em 2019 pela lei conhecida como pacote anticrime. Na prática, essa mudança, ela dividiria a análise dos processos criminais entre dois magistrados. Um que participaria da investigação e também autorizaria as diligências, que é o chamado juiz das garantias. E o outro que ficaria responsável por julgar o réu. Hoje, houve apenas a leitura do relatório feita pelo relator das quatro ações, o ministro Luiz Fux. Depois, o julgamento foi suspenso e será retomado amanhã com as sustentações orais, depois o voto do relator e o voto dos demais ministros. William. Obrigado pelas informações, Marta. Por maioria de votos, a segunda turma do STF decidiu remeter ao plenário da corte um recurso em que se discute a possibilidade de tribunais de contas apreciarem a constitucionalidade de leis municipais. Na prática, o colegiado vai discutir o alcance da súmula 347 do STF editada há 60 anos. É Vinerraújo. O autor da sugestão, que resultou no envio do caso ao plenário do tribunal, ministro Gilmar Mendes, argumentou que a súmula foi editada com base em um único precedente. Isso, segundo ele, pode estar ocasionando decisões judiciais que não condizem com os dias atuais, já que a súmula foi editada em 1963. O caso concreto envolve decisão do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás, que declarou inconstitucionais leis do município de Chapadão do Céu. As normas tratavam da revisão anual dos salários de servidores, vereadores e prefeitos em 2005 e 2006. Ao analisar o caso, o Tribunal de Justiça Estadual anulou a decisão por entender que no atual sistema de controle de constitucionalidade, essa função é privativa do Poder Judiciário. A questão chegou ao Supremo por meio de agravo em recurso extraordinário apresentado pelo Estado. Em decisão individual, o ministro Edson Fachin havia dado provimento ao recurso. Ele reconheceu a legitimidade do Tribunal de Contas dos municípios de Goiás para afastar atos administrativos baseados em leis tidas por inconstitucionais. Para o relator, a decisão do TJ contrariava a súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do poder público. Foi apresentado, em seguida, agravo regimental contra a decisão de Fachin. O julgamento, iniciado no plenário virtual, foi levado à sessão presencial pelo ministro Gilmar Mendes. O ministro propôs que a matéria seja analisada pelo plenário da Corte porque diz respeito à possibilidade de revogação da súmula. Justiça de Goiás condena ginecologista a quase 280 anos de prisão pelo crime de estupro. Detalhes no próximo bloco. Até já. Um ginecologista de Goiás foi condenado a mais de 270 anos de prisão pelo estupro de 21 mulheres. O caso foi à tona depois que três vítimas denunciaram o médico pelos abusos cometidos dentro do consultório. A repórter Viviane Novaes tem as informações. O médico Nicodemos Júnior Estanislau Moraes atendia pacientes por um plano de saúde em Anápolis, Goiás. Ele dizia que usava uma técnica de anamnese completa, examinava e fazia perguntas detalhadas às pacientes. Mas, na verdade, Nicodemos abusava das mulheres. Nos depoimentos à justiça, elas relataram que o comportamento e os comentários do médico tinham conotação sexual e provocavam constrangimento. A segunda vara criminal de Anápolis condenou o médico em dois processos. Num deles, pelo estupro de 12 vítimas e no outro, de nove mulheres. As penas somam 277 anos de prisão. Nicodemos também deverá pagar 100 mil reais de indenização a cada vítima por danos morais. Na decisão, a juíza Lígia Nunes de Paula disse A medicina existe para curar as pessoas, não para feri-las ainda mais. A juíza enfatizou que os estupros foram praticados por meio de ardil, se valendo do pretexto de realizar um exame ginecológico para praticar os atos libidinosos. A justiça de Abadiânia, em Goiás, já havia condenado Nicodemos a 35 anos de prisão no ano passado, também por estupro. O médico do Hospital São Lucas, da PUC, do Rio Grande do Sul, será indenizado por um intervalo suprimido mesmo após a reforma trabalhista. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região foi mantida pela terceira turma do TST. Quem traz os detalhes é o repórter Pablo Lemos. O profissional trabalhou como plantonista do hospital entre 2016 e 2019. Na reclamação trabalhista, ele disse que nunca havia usufruído do intervalo intrajornada regular e pediu o pagamento de uma hora extra por turno, com base no artigo 71 da Consolidação das Leis do Trabalho. A redação anterior à reforma trabalhista previa que a não concessão do intervalo obrigava o empregador ao pagamento de todo o período, com acréscimo de 50% e com repercussão nas demais parcelas salariais. O Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, no Rio Grande do Sul, condenou a PUC ao pagamento de uma hora extra por dia a título de intervalo intrajornada até o fim do contrato, com reflexos nas demais verbas. Para o TRT, as modificações da lei atingiram somente os contratos celebrados a partir da vigência em 2017. A universidade então recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na terceira turma, desembargador convocado Marcelo Pertens, manteve a decisão. Segundo o relator, o médico tem direito à manutenção do pagamento integral do intervalo intrajornada e à natureza salarial da parcela, mesmo em relação ao período posterior à mudança. Para o magistrado, as alterações legislativas só podem alcançar os contratos firmados após a entrada em vigor. Eu não conheço do recurso de revista, se trata-se de direito intertemporal, aplicação da lei no tempo. Felizmente, aqui na terceira turma, é o mesmo entendimento que eu já tenho adotado, embora venha sido na minha turma em Minas, aqui esse entendimento prevalece da observância em razão do direito adquirido. Então, eu não conheço do recurso de revista mantendo a decisão de origem integralmente, senhor presidente. Ainda de acordo com o relator, se as parcelas eram salário, a lei que retira essa natureza ou suprime o direito em contratos, já em curso no início da vigência, sem modificação das condições que a justificaram, violam a garantia constitucional da irredutibilidade salarial. A decisão foi unânime. A empresa entrou com recursos que ainda não foram julgados. A Polícia Federal fez uma operação para desmobilizar garimpos em terras indígenas no sudeste do Pará. As informações com Rocine Gomes. No total, a Polícia Federal fechou seis garimpos ilegais na terra indígena Caiapó. A operação de combate a crimes ambientais e de extração ilegal de minérios teve participação do Ministério Público Federal, IBAMA e FUNAI. As equipes destruíram máquinas, motores e estruturas de apoio. O prejuízo aos infratores supera R$ 3,5 milhões. A operação faz parte das ações de combate aos crimes nas terras indígenas. Em cumprimento à decisão do STF, numa ação proposta pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, pedindo medidas de proteção às comunidades. A Polícia Federal também faz o monitoramento da região para combater o desmatamento e a grilagem de terras. A Justiça Federal condenou um ex-delegado do Departamento de Ordem Política e Social, o DOPS, do Espírito Santo, por ocultação de cadáver durante a ditadura militar. Pedro Canguçu. A ação ajuizada pelo Ministério Público Federal está relacionada ao desaparecimento de 12 militantes políticos durante o regime militar. A Justiça considerou o caracterizado crime contra a humanidade em atenção às normas internacionais de direitos humanos. O ex-delegado foi acusado de destruição e ocultação de cadáveres. A denúncia foi apresentada em 2019 e, segundo o MPF, as ações criminosas são graves, não devem ser toleradas em uma sociedade democrática, uma vez que é dever de qualquer agente do Estado proteger os direitos e garantias constitucionais da população. O réu foi condenado a sete anos de prisão em regime semiaberto e a pagar uma multa de um pouco mais de 10 mil reais. financiada no Espaço Cultural STJ, a obra Arbitragem Concorrencial em Perspectiva, da natureza jurídica aos desafios procedimentais. A repórter Kátia Gomes acompanha o evento. O livro tem como autores o advogado especialista em direito arbitral César Pereira e a advogada e professora Ana Sofia Monteiro Signorelli. Ana trabalhou por um longo tempo no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, uma das principais entidades do sistema de defesa da livre concorrência no país, e participou de um grupo de trabalho para aprimorar e uniformizar as cláusulas de arbitragem utilizadas pelo Conselho. No livro a gente aborda desde uma discussão sobre a natureza jurídica do instrumento, então se é uma proposta a arbitragem, como é que essa arbitragem vai ser requerida pelos terceiros interessados, até questões procedimentais relacionadas ao desenho dessa cláusula arbitral. Então a gente fala muito sobre a arbitragem com a administração pública, mas trazendo para a experiência concreta do CAD. Eu pude trabalhar durante três anos servindo no CAD e foi muito, esse tempo foi muito importante para entender esses desafios na prática. O outro autor, o advogado especialista em direito arbitral César Pereira, afirmou que a arbitragem é um dos mecanismos privados de solução de litígios que estão ganhando protagonismo no meio jurídico. Há mais ou menos 20 anos, um pouco menos de 20 anos, o STJ começou a consolidar a ideia de que a arbitragem podia ser utilizada também nos litígios envolvendo a administração pública. Esse apoio do Poder Judiciário, através do STJ, à arbitragem, fez com que ela chamasse a atenção do CAD, do órgão de defesa da concorrência no Brasil, que passou a incluir a arbitragem em alguns dos seus acordos relacionados com questões antitruste, com questões concorrenciais. O ministro Marco Butzzi, coordenador nacional pelo Movimento da Conciliação do CNJ, afirmou que a arbitragem pode trazer mudança de mentalidade para o Judiciário e aumentar a celeridade. Nós já temos unidades judiciais em São Paulo, no Fórum João Mendes, que dentro dos sejusques, que são as centrais judiciais de solução consensual de conflitos, sejusques, nós conseguimos ali 32 a 33% de resolução de conflito em 24 horas. Em 24 horas. Ou seja, entraram mil processos numa vara judicial cível, nós resolvemos 330, 320. Em uma semana, em um dia. É uma bela marca. A seguir, a gente fala sobre os 18 anos do Conselho Nacional de Justiça. Voltamos já. Hoje, o Conselho Nacional de Justiça completa 18 anos. O CNJ foi instituído no dia 14 de junho de 2005 para atuar em defesa da transparência e eficiência do sistema judiciário brasileiro. Uma trajetória marcada por avanços e desafios no fortalecimento da democracia e garantia de direitos no país. Évene Araújo. Desde a criação, o Conselho Nacional de Justiça tem desempenhado um papel central na fiscalização e no controle disciplinar dos magistrados, o que garante que a função seja exercida de forma ética e responsável. O CNJ busca ainda assegurar a imparcialidade, a celeridade e a efetividade das decisões judiciais, fortalecendo a confiança da sociedade no poder judiciário. Uma das conquistas mais significativas do Conselho foi a implementação do processo judicial eletrônico, que revolucionou o trâmite processual no país. A medida contribui para a redução da burocracia e tornou os procedimentos judiciais mais acessíveis a todos os cidadãos. Atualmente, 97% das novas ações que chegam à justiça brasileira já estão em formato eletrônico. Outra frente de atuação do CNJ é a promoção de pautas afirmativas, combate ao racismo, igualdade de oportunidades, julgamentos com perspectiva de gênero e proteção do meio ambiente. Dessa forma, o Conselho Nacional de Justiça busca aproximar o judiciário da sociedade, promover uma maior compreensão do sistema jurídico e contribuir para a construção de uma cultura de paz. E o aniversário de 18 anos do Conselho Nacional de Justiça foi lembrado pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber, na abertura da sessão plenária dessa quarta-feira. Consolidou-se o CNJ como um órgão de excelência em governança e gestão, implementando ainda políticas públicas em seu âmbito de atuação, a contribuir decisivamente para a qualidade do sistema de justiça e para a própria cidadania, em toda a sua diversidade, em um país plural como o nosso. Celebrar os 18 anos do CNJ nesta data de maioridade é honrar aqueles que o idealizaram e o implementaram, reverenciando também os que fizeram e fazem crescer e frutificar esse grande projeto institucional convertido ao longo dos anos numa realidade plural e dinâmica. O Painel Estratégico de Business Intelligence desenvolvido pelos Judiciários de Mato Grosso foi destaque em evento promovido pelo CNJ. Confira na importagem de Carlos Celestino. A mudança no modelo de gestão da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso com adesão da ferramenta Painel Estratégico foi apresentada no encontro virtual do Conselho Nacional de Justiça, disseminando boas práticas do Poder Judiciário. O objetivo desse painel foi, no princípio, lá no início, fazer uma correção remota, a Corregedoria conseguir monitorar os resultados, o desempenho das unidades em alguns indicadores estratégicos. E a gente colocou nesse painel estratégico e criamos um ranking. Foi uma brincadeirinha de início para gerar uma competitividade sadia entre os magistrados e deu certo. Com a implantação do Painel Estratégico, que entrou em operação em julho de 2020, foi possível identificar as principais necessidades entre as 384 unidades judiciárias com a Corregedoria. Na prática, a tecnologia permite gestão das unidades de forma remota, com análise dos indicadores, como taxa de congestionamento, tempo de tramitação dos processos, percentual de julgamento, com resolução de méritos e cumprimento das metas. Todo mundo entendeu, magistrados e gestores participavam das reuniões com o Corregedor, com os juízes auxiliares, e eles entenderam que se eles olhassem para esses dados, eles conseguiriam fazer mais com menos, e dar o resultado tão esperado pelo Poder Judiciário, não só aqui, Mato Grosso, mas nacional, quando hoje nós somos olhados pelo que fazemos, pelo que produzimos, pelos números que geramos. Outro importante resultado foi a economicidade logística, pois a ferramenta proporcionou para o Judiciário de Mato Grosso a possibilidade de realizar atividade correcional de até 50 unidades em apenas um dia. O custo é zero, não paga o diário, não tem deslocamento, não tem nada. Agilidade, o desembargador, o Corregedor, junto com o seu juiz auxiliar, coloca na sala, como nós já fizemos aí, 50 unidades com 50 juízes e todos os servidores, e ele faz o repasse do questionário de correção, conversa. A Corregedoria sabe se a unidade está produzindo bem ou não, se os processos estão tramitando num prazo aceitável, isso é muito importante, porque por meio deles a gente pode fazer uma cobrança dessas unidades. E aí, cobrando essas unidades, elas vão trabalhar mais, vão trabalhar melhor, e quem ganha com isso é o jurisdicionado, porque estará recebendo uma resposta da justiça num tempo menor. O Conselho Nacional de Justiça reconhece e aponta a excelência na nova prática implementada pelo Judiciário de Mato Grosso. Quero parabenizar todos vocês por essa inovação, não é fazer mais do mesmo, eu acho que é uma olhagem perente para os nossos problemas, e isso é muito relevante. Eu saio muito feliz de perceber esse avanço, além de um mero instrumento de fornecimento de elementos para o juiz efetivamente poder implementar a gestão processual, vocês já trazem aí modelos de gestão processual, simplesmente dito, evidentemente, que são modelos gerais, né, e orientadas a aplicar a diversos casos, mas que o juiz pode selecionar na prática. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma ótima noite para você, até amanhã.